Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor de Direito Civil, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando por essa mesma universidade e hoje estamos aqui dando continuidade no nosso curso de inseminação póstuma, já na nossa terceira aula. Nessa terceira aula, nós vamos então estar refletindo sobre o tema Reprodução Assistida Pós-Mortem. Esse, na verdade, vai ser o tema da nossa aula. Eu gostaria, inicialmente, não poderia deixar de ser, de apresentar os nossos acadêmicos que hoje estão aqui contribuindo com seus questionamentos, com as suas perguntas. Primeiramente, o Fernando, a Camila e o Adriano. Bem, é importante salientar que quaisquer dúvidas que venham a surgir durante a aula devem ser remetidas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Não esqueça de colocar o seu nome, de colocar o nome do curso e também de indicar a aula que você está com a dúvida, para que a gente possa, então, estar dando o retorno para você. Bem, então, a nossa aula vai começar com Reprodução Assistida Pós-Mortem. Vejam que o nosso curso, ele vem num crescente. Nós começamos a falar, inicialmente, sobre a evolução, sobre o histórico da filiação. Depois, na sequência, sobre a filiação no direito brasileiro. E também, agora, mais especificadamente, vamos falar sobre a reprodução assistida pós-mortem. O que que, na verdade, e como, na verdade, a reprodução assistida pós-mortem, ela se deu no cenário mundial, enfim, e também especificadamente no Brasil. A ideia de reprodução assistida pós-mortem, ela está no ideário da humanidade. Já faz muito tempo mesmo que se fala sobre reprodução assistida pós-mortem. Vejam que, na própria mitologia egípcia, há um episódio envolvendo Ísis e Osíris, em que se trabalha a ideia mitológica da reprodução assistida pós-mortem. Na Grécia, nós também tivemos episódios, como o episódio de Perseu, também em ordem mitológica, em que se trabalhou a ideia da reprodução assistida. É importante salientar que Aristóteles também estudou a reprodução assistida. Vejam que estudou a concepção. Aristóteles, ao estudar a concepção humana, dizia que o esperma decorria do sangue do homem. E havia, em razão do sangue menstrual, a formação do embrião no corpo feminino. E a união do esperma com o embrião fazia com que a criança pudesse vir a ser concebida. Então, na verdade, ele começa a trabalhar a ideia de reprodução. Galeno, no século II d.C., faz uma grande observação. Ele refere, então, ele reconhece a existência de duas sementes. Uma semente masculina e uma semente feminina. E a união dessas sementes faria, então, com que houvesse a concepção. Interessante que a concepção de Galeno, acerca do estabelecimento da concepção, ela vai dizer que a semente masculina era mais abundante. Ou seja, se verifica, portanto, que mesmo na ciência nós temos esta forma de interpretar, no sentido de que o homem teria uma prevalência em razão da mulher no momento da concepção. Então, vejam. As teorias, então, elas começam. Elas vêm da mitologia, como eu falei, Isis e Osíris, Perseu. Na Grécia, Aristóteles já faz estudos de concepção. E Galeno, então, como eu havia dito para vocês, vai trabalhar com a ideia das sementes. A semente masculina e a semente feminina. E a união delas, então, à concepção. Importa salientar que no século XV, há um importante relato histórico, que também tratou sobre inseminação artificial. Então, vejam que a ideia de inseminação artificial é uma ideia já antiga. Não é algo que começou há poucas décadas. Não, já vem se trabalhando isso, tanto no ideário como na situação concreta. E, efetivamente, em inseminação artificial, houve um célebre caso na coroa portuguesa entre a rainha Joana e o rei de Castela, que era Henrique IV, que, na verdade, se imputou que houvesse havido uma inseminação artificial. Mas, na verdade, com o tempo, analisando o caso, Henrique IV acaba entendendo que a filha não era dele. Então, uma forma também cultural de buscar, naquela época, afastar possíveis alegações de traição foi, por parte deste rei, que era conhecido como o impotente, tivesse, então, a filiação resolvido um problema de traição. Mas que, ao final, ele acabou, então, cedendo e dizendo que, efetivamente, não era filha dele. Com o advento do microscópio, tudo muda. O microscópio, então, ele acaba modificando. Por quê? Em 1677, já é possível verificar, então, e identificar dois elementos. Quais são eles? Primeiramente, o espermatozoide. E, posteriormente, o óvulo. Então, é possível, já nessa época, ao se identificar estes elementos, trabalhar com a ideia de fecundação. Agora, bastante interessante, qual foi, assim, o primeiro caso que se tem relato de inseminação artificial, em que, efetivamente, houve um caso positivo? Em 1785. Então, vejam que não é algo de uma década, 50 anos. Não, é algo que já vem há tempo sendo discutido. Mas, em 1785, na faculdade de Paris, o decano da faculdade, na faculdade de medicina, ele estabelece, então, uma... Ele injeta sêmen no corpo feminino de sua esposa. E, efetivamente, o que acontece? Há, sim, há concepção. Vejam que, durante a história, portanto, inúmeros foram os casos. John Hunter, também, em 1790, também faz uma inseminação com espermas e tem sucesso. Então, dois casos, assim, Touré e John Hunter. Importante salientar, não é tema do nosso estudo aqui, que nós falamos aqui sobre... Estamos a tratar aqui, basicamente, sobre a inseminação póstuma homóloga, Mas, enfim, também há casos na história, em 1884, uma inseminação heteróloga, que foi bastante conhecida. Por quê? Porque, na verdade, foi uma inseminação artificial extraconjugal, em que se fez uma espécie de concurso para verificar o melhor estudante de determinada faculdade para que fosse feita a inseminação. Já numa ideia de que hoje se trataria como eugenia, ou a boa geração. Que, na verdade, é a escolha de selecionar qualidades para efetuar a inseminação. Algo que é de grande discussão, principalmente no campo bioético. Vejam que outro fato que foi bastante relevante foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma situação bastante peculiar em termos de inseminação artificial. E até eu refiro que talvez aqui tenham acontecido inúmeras inseminações artificiais póstumas. Por que aconteceu? Os Estados Unidos, por ocasião da Segunda Guerra, verificando que grande parte, grande contingente de homens estava destacado para ficar no Pacífico, e temendo que a sua população não ia ter o crescimento normal, colheu sêmen dos soldados do fronte e trouxe para os Estados Unidos para realizar inseminações artificiais aqui. Como eu digo, pode ser que muitos ali já tivessem casos de inseminação artificial póstuma, já que estavam em guerra e poderiam alguns deles ali já terem até falecido. Mas, nesse caso, o que a corte de Nova Iorque entendeu? O juiz Henry Greenberg, do Supremo Tribunal de Nova Iorque, reconheceu todos os filhos como legítimos. Então, vejam que é um caso bem interessante e que dá uma impulsionada, evidentemente, porque, a partir daí, passam-se a trabalhar com os centros, enfim, para armazenar material genético. Na França, no ano de 1973, surgem os primeiros bancos de esperma, e que vão se desenvolver durante o todo, vão estar em todo o território francês. Em 1978, há a primeira inseminação in vitro. Aqui é importante salientar que, quando a gente fala de inseminação, a gente pode falar da inseminação em vivo, que é a introdução do líquido seminal no corpo feminino, e a concepção se dá dentro do corpo feminino, então, a inseminação em vivo. E temos também a inseminação in vitro, que, na verdade, a concepção se dá de forma extra-corpórea. Bem, importante salientar aqui, e aqui vem um caso bastante concretos e reais, que trataram sobre inseminação artificial póstuma, que datam da década de 1980. Então, vejam uma discussão que, hoje, ainda estamos trabalhando em face das lacunas. Já em 1980, já haviam sido judicializados casos. Basicamente, eu denomino a tríade, essa tríade de casos sobre inseminação artificial póstuma. Quem referiu isso, quem relatou isso, foi Sandra Marques Magalhães, em uma obra que acaba descrevendo três casos, então, de inseminação artificial póstuma. Eu quero trazer para vocês, todas elas aqui foram na linha de serem homólogas, enfim, mas eu quero conversar com vocês e tratar com vocês sobre o que os tribunais da época falaram sobre cada caso. Eu acho interessante isso para que a gente possa, então, estar analisando. Mas vejam, o primeiro caso é o caso de Alain Parpalet. Alain Parpalet, então, o que acontece com ele? Ele, na verdade, sofre de câncer nos testículos. Ou seja, ele vai estar sendo submetido a um grave tratamento. Na verdade, grande parte das pessoas que acaba congelando material genético é em razão de algum tratamento que venha a fazer e, a partir daí, a partir desse tratamento, se se salvam, vão fazer a inseminação e se morrem. Bom, aí nós estamos aqui estudando para ver o que vai acontecer. Mas ele tinha câncer nos testículos, um relacionamento amoroso, estável com o Corine. Ele coletou e congelou o sêmen para uma futura inseminação. E o que aconteceu? Ele falece. Naquele momento, importante aqui, tanto a viúva como os pais, tanto a viúva como os pais, procuram, então, o centro de armazenamento de material genético e requerem o material genético para que o material genético seja utilizado para a inseminação. Pois bem, o centro nega. O centro vai negar. Então, diz que não vai fornecer esse material. O sêmen, por quê? Porque ele já está morto. E o que acontece? Todo esse quadro aqui trazido vai ser judicializado. E, em 1984, há uma sentença que vai, analisando o caso concreto, autorizar a entrega do material genético para que Corine possa realizar a inseminação póstuma. Vejam uma temática que, até então, poderia ser alguém pensar, não, mas isso é algo que deve estar acontecendo agora. Não. Então, em 1984, já havia essa discussão. Importante, no final, foi concedido esse direito, sob argumentação de que, na verdade, havia um projeto, não se tratava de violação ao direito, e havia, sim, se coadunava com uma das finalidades do casamento. Então, por isso que houve a autorização. Esse é o primeiro caso, então. Só que a inseminação foi autorizada, mas fisicamente não foi possível realizar, porque não houve a concepção. Mas houve a inseminação, mas a inseminação não foi bem sucedida. Outra situação bastante importante, também no território francês, só que agora em Toulouse, Michel Gallon, em 1985, sofre de câncer, e mais uma vez, também câncer nos testículos, e também busca fazer essa criopreservação. Ele criopreserva no centro de Toulouse, na França, e falece pouco tempo depois. E, após a morte, a viúva requer, então, o material genético. Bom, qual é a resposta dada por parte do centro? O centro nega, e essa situação vai ser judicializada. Importante aqui. O que, na verdade, fica decidido, nesse caso, é que não é possível entregar este material genético, em razão da criança ver-se privada da figura paterna. E também, em razão de não haver uma observação feita. pelo doador, na verdade, por galão, que diz que não poderia ser utilizado o material. Então, vejam aqui, bastante interessante. Então, vejam que, em dois casos, a gente já analisa duas vertentes, as duas posições. Uma posição em que, pese não tenha sido, enfim, a inseminação artificial ter tido sucesso, mas houve, sim, por parte do Poder Judiciário, uma informação de que poderia ser feita. Uma decisão de que poderia ser feita. Já, por outro lado, um outro tribunal vem e nega. E uma terceira citação, que é o caso Blude, bem também interessante, porque trata de outra forma também, há um outro fato que é interessante, e ele se dá em 1995. O senhor Blude, em 1995, sofre de uma meningite. E ele fica, então, inconsciente em razão da meningite. Acontece o seguinte, a senhora Blude resolve, então, requerer ao centro, ao hospital, que coletem o sêmen, mesmo ele em coma, e efetivamente é coletado o sêmen. Isto acontece no âmbito do Reino Unido. Vejam, na época, se requer, então, no Reino Unido, o órgão oficial regulador, que era o HFEA, nega a utilização. Diz que no Reino Unido não seria possível, por não haver consentimento expresso do marido. O que que acontece? Esse se requer judicialmente, em primeiro grau, é negado. E a Corte de Apelação, analisando o caso concreto, diz o seguinte, que no Reino Unido não poderia ser feito, por ser uma inseminação póstuma. Mas, se quisesse levar o material para fora do Reino Unido, e aí a viúva alega o Tratado de Roma, no sentido que ela era uma cidadã europeia, e, portanto, ela consegue fazer a inseminação artificial póstuma em outro país da Europa e tem um filho. Então, vejam, os três casos aqui são casos paradigmáticos, no sentido de, efetivamente, enfrentarem diretamente o tema. Primeiro caso, autorizando em razão de um projeto parental. O segundo caso, vejam, negando, tendo em vista a criança. E o terceiro e último caso, então, uma situação bastante peculiar, especial, no sentido que o material foi coletado com o Sr. Blu, inclusive, em coma, né? Mas, efetivamente, ao final, se tem sucesso na inseminação. Então, vejam que essa temática, ela não é uma temática da última década, não. Ela já tem um estudo e já tem um desenvolvimento nessa história. Mas, vejam, aqui, para que a gente possa, assim, bem localizar o tema, portanto, como eu estava comentando, a inseminação, ela pode ser, como havia explicado, em vivo e in vitro, né? Em vivo, como falamos, a concepção se dá dentro do corpo feminino. Em vitro, na verdade, a concepção vai se dar extracorpórea e depois, efetivamente, vai ocorrer, então, a inseminação. Esses são os conceitos, né, que são importantes aqui nesse primeiro momento, até para a gente enfrentar o que a própria lei vai trazer. Inseminação em vivo, inseminação em vitro. E também, outro tema que é importante é diferenciar a inseminação homóloga de heteróloga. Homóloga é quando o material genético é do próprio casal. Heteróloga, quando aparece um terceiro doador. Ou seja, você utiliza material genético de um terceiro, que não é o casal. Bem, então, dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos agora fazer uma análise do ordenamento jurídico estrangeiro. Como eu já havia dito nas últimas aulas, é muito importante para um estudo que busque efetivamente tratar a matéria, verificar aquilo que os outros países trataram acerca. Vejam, principalmente se são países que já têm uma cultura, anos de direito, né, anos de direito, muitas vezes muito mais reflexão, talvez mais maturação, como são os países da Europa. Então, vejam que nós vamos agora partir e estudar a temática. Cada país, e o que cada país, enfim, tratou, analisou acerca de inseminação póstuma. Nós vamos começar exatamente por aqueles que referimos como que somos os herdeiros, né, que na verdade é Portugal, né. Como é que Portugal trata essa temática? É importante salientar que, diferentemente do Brasil, Portugal tem uma lei própria. É a lei número 32. A lei número 32, que é datada de junho de 2006. Então, esta lei estabelece como princípio a proibição da inseminação pós-morte. E a destruição, nesse caso, do sêmen eventualmente criopreservado. Então, no caso concreto que estamos estudando aqui, que é a inseminação, no caso, em vivo, e também que trata, que ela vai tratar basicamente aqui de sêmen, não de embrião, como eu já havia referido, em Portugal há esta disposição que é proibido a utilização após a morte. Portugal faz apenas uma ressalva dizendo assim, Mas admite-se a transferência pós-morte de embrião dentro de um projeto parental claramente estabelecido por escrito, antes de falecido o pai, do falecimento do pai. Então, veja o quê? Portugal nega o nosso tema aqui, que é a inseminação artificial pós-morte, no sentido, efetivamente, do material seminal e a concepção dar-se no corpo feminino. Agora, se houver um embrião, vejam, Portugal teve esse cuidado de fazer essa diferenciação, no sentido de estabelecer, então, em havendo autorização que seja, portanto, feita. Agora, é interessante, de qualquer sorte, quando a gente fala de uma inseminação artificial, porque nós estamos dizendo aqui que Portugal nega a possibilidade. Mas, se por acaso for feita, Portugal diz o seguinte, que está proibida a inseminação artificial pós-morte, mas se alguma criança vier a ser concebida nesta situação, ele reconhece a qualidade de filho. Interessante isso, né? Então, o artigo 23 da lei número 32 vai tratar sobre este tema, sobre esta temática. Não poderia se deixar de analisar o que a França traz, porque, na verdade, estudar Portugal, estudar a França, a França, ela traz, evidentemente, grandes soluções para os temas, inclusive em razão da sua história, da sua questão revolucionária, do Código de Napoleão, tudo isso acaba sendo de bastante importância. E a França, a legislação francesa, não admite a procriação medicamente assistido por mera conveniência, tratando-se de uma via subsidiária à procriação natural. Portanto, a França, primeiramente, ela resguarda e diz que os cônjuges devem buscar a reprodução natural, para depois, em uma via subsidiária, buscar, então, a reprodução, aí sim, assistida com base em algum procedimento. Então, a primeira situação. E, evidentemente, há legislação sobre isso, e na França, há um dispositivo que determina que é, diz bem assim, é o artigo 21.4.1.2, ifem 2, do Código de Napoleão, na verdade, é do Código de Napoleão, que inicialmente era chamado de Código de Napoleão, hoje é chamado de Código de Napoleão. Ele diz assim, vou dizer em francês, depois a gente faz a tradução, le couple do avant être vivant en age de procré, ou seja, o casal deve estar vivo em idade procreativa. Então, para os franceses, além da reprodução assistida ser uma via subsidiária, ou seja, deve ser esgotada via natural, também nós temos aqui uma proibição de procriação pós-morte, reprodução assistida pós-morte. E, além disso, é estabelecido cinco anos de aprisionamento, para quem fizer isso, e uma multa aqui, bastante portentosa, em razão do descumprimento desta situação. No entanto, é curioso salientar que existe uma obra de Mazot e Mazot, que é uma obra que vem sendo atualizada, os irmãos Mazot são dois grandes estudiosos do direito francês que marcaram época na França, cujas suas obras vêm sendo ainda atualizadas. Numa das últimas atualizações a qual eu tive acesso, havia uma referência expressa que, no caso do filho nascer, sobre uma inseminação póstuma, mas em caso de embrião, uma vez que ele já estava concebido, se qualificará ele como filho. Bastante interessante essa situação. Então, vejam, os países, muitos países, até agora estamos vendo que toda a conduta, todas as disposições atinentes à reprodução assistida pós-morte, nos outros países, em outros países tais como Portugal, países como França, vem sendo restritiva, restritiva. Mas também apontando aqui que, caso haja concepção, que a criança tem que ser, então, protegida. Então, isso que, basicamente, vem sendo tratado. O que, na verdade, se discute, e isso vai nos ajudar ao analisar a legislação espanhola, porque a Espanha também tem um tratamento legislativo, é importante, a Espanha tem uma lei específica, a Lei nº 35, de 1988, que também, com suas alterações em 2003 e em 2006. Então, hoje, em território espanhol, nós temos uma lei, a Lei nº 35, de 1988. Aqui no Brasil, nós não temos lei especial sobre isso. Nós temos a Lei da Biossegurança, mas a Lei da Biossegurança não tratou diretamente acerca desta temática. Vejam que o que diz, o que se faz e o que vale no território espanhol, muito importante. No território espanhol, a inseminação artificial homóloga pós-morte é considerada inconstitucional, visto que condenaria o filho a viver sem pai. Quando o razoável seria que a criança tivesse direito a uma família estável desenvolvendo-se física e espiritualmente. Então, veja, no território espanhol, há uma vedação expressa, inclusive, no sentido da inconstitucionalidade e uma grande preocupação trazida em relação ao melhor interesse da criança e à proteção integral da criança, nesse caso concreto. No entanto, como se fosse uma vírgula, como se fosse uma exceção, se o pai tenha deixado, mediante escritura pública ou testamento, que seu material genético possa ser utilizado no prazo máximo de 12 meses, havendo dessa forma o primado do consentimento sobre a verdade biológica. O que diz aqui, o que na verdade, então, a Espanha faz? Ela proíbe, mas se o pai tiver deixado uma autorização expressa, ela acolhe. O que é importante referir aqui? A legislação espanhola trouxe, primeiro, prazo máximo, Segundo, tem uma lei específica sobre a matéria, e terceiro, exigiu expressamente a autorização para reconhecer vínculo parental. Então, vejam que, por que é importante esse estudo de jeito comparado? Eu insisto em dizer isso. Porque, na verdade, a gente vai colhendo, vamos dizer assim, experiências dos países vizinhos, vizinhos e europeus, no caso, mas como eles trabalham, como eles analisam determinado instituto, e talvez, nesse sentido, que nós possamos, então, aprender ou mesmo transplantar algumas ideias que venham do direito estrangeiro. Não poderíamos deixar de falar também sobre o território italiano. Na República Italiana, também há a Procreazione Medicamente Assistita, há uma lei também específica sobre isso, a Lei nº 40, de 19 de fevereiro de 2004, que, no seu artigo 5º, veda expressamente a possibilidade de inseminação artificial pós-morte. Então, vejam que todo o histórico do direito comparado vem sendo desfavorável à inseminação artificial pós-morte. Interessante. A lei italiana não só proíbe, como também determina que o descumprimento dessa regra gerará uma penalidade que vai, na verdade, vai, na verdade, ficar entre 300 e 600 mil euros. Então, é algo que realmente, vamos dizer assim, que desestimula a aplicação. Diretamente, uma regra punitiva patrimonialista, no sentido de mexer no bolso, realmente, daquele que vá fazer. O que daria em torno, hoje, se nós aplicarmos o euro em torno de quase 3 reais, em torno de 1 milhão e 800 mil reais, de uma multa em razão disso. Então, vejam que o território italiano traz de fora bastante forte isso. Na Alemanha, também. Na Alemanha, também há proibição. A Alemanha também é a proibição. Muitas vezes, quando se está tratando, nós tratamos aqui de países, Portugal, Itália, França, muitas vezes as pessoas perguntam, eu gostaria de uma visão, assim, do direito germânico sobre a situação. O direito germânico também estabelece que o vínculo de paternidade tem que ser preservado e não permite, em território alemão, a inseminação pós-morte. É bastante interessante, bastante importante. Então, vejam que, a partir daí, nós, primeiramente, tratamos de uma maneira histórica, trouxemos casos aqui de inseminação, trouxemos, inclusive, ideias mitológicas, trouxemos questões relativas à Segunda Guerra, tudo isso, então, vem sendo trazido. E, agora, estudamos o direito estrangeiro. Vejam que, vamos iniciar, então, a estudar este panorama legislativo brasileiro acerca da matéria. Aqui nós temos que ter muito cuidado. Vejam que, primeiramente, todas as considerações que eu vou fazer a partir daqui decorrem da lei, decorrem do que a lei determina. Então, vejam, todas as considerações que faço aqui decorrem de um direito posto, positivado. Tudo que eu posso concluir daqui decorre porque, no Brasil, há um dispositivo expresso, artigo 1597, que vai tratar sobre o tema. Então, o tema mesmo que nos interessa aqui é o 1597. O que diz o 1597? Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. E aí vem o 3. Terceiro, havidos por fecundação artificial homóloga, vírgula, mesmo que falecido o marido. E o que diz, só para a gente fazer uma pequena comparação, e o que diz o 5? Quinto, havidos por inseminação artificial heteróloga, heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Presados. Vejam que, na verdade, deve-se analisar a lei, deve-se estudar a lei para se chegar a essas considerações. Mas, no Brasil, temos o artigo 1597, que vai dizer isso. Como a lei não diz, não traz palavras vãs, nem considerações vãs, vejam que ela tratou de modo diferente a inseminação póstuma homóloga e a inseminação póstuma heteróloga. Todos concordam, evidentemente, porque, numa delas, ele silenciou, calou-se quanto à autorização, enquanto que, na outra, a heteróloga, ele exigiu, no caso, a autorização. Bem, a partir daí, a matéria, que, na verdade, tem, acabamos de ver aqui, a leitura do dispositivo, faz, basicamente, sucumbir tudo o que é em matéria de legislação acerca do tema. A medicina começa a se preocupar com isso, porque, vejam, o código está posto, agora temos que ver como é que nós vamos aplicar. E os médicos, então, começam a estudar esta matéria, como reagir, porque várias pessoas, nesta situação, começaram a procurar os centros de criopreservação. bem, o Conselho de Medicina, através de uma resolução, a resolução número 1957, portanto, uma resolução não é uma lei, é uma resolução, uma resolução, aliás, que tem finalidade eminentemente ética, de punir, de, na verdade, chamar a atenção ética, vai referir que reprodução assistida pós-mortem não constitui ilícito ético. Olha só. Diz lá. O tema é, só para vocês, que vocês possam, em casa, poder anotar, e também o pessoal que está aqui acompanhando, é a resolução número 1957 do Conselho Federal de Medicina de 6 de janeiro de 2011. Então, um pouco mais aí, ano passado, no caso. Então, o que vai dizer aqui? Vai dizer assim, reprodução assistida pós-mortem não constitui ilícito ético a produção assistida pós-mortem, desde que haja autorização prévia específica do falecido para o uso do material biológico que é o preservado, de acordo com a legislação vigente. Então, o que acontece? O Conselho de Medicina atribui falta ética para todo aquele profissional que acabar realizando uma inseminação póstuma sem a autorização então do falecido. O falecido tinha que deixar uma autorização dizendo que pode ser utilizado. Se não houver essa autorização, a priori, então, o Conselho de Medicina, Federal de Medicina, vai repudiar essa situação. Nós também tivemos uma importante manifestação jurisprudencial, mas seria basicamente de estudo, porque o Conselho da Justiça Federal na primeira jornada traz um enunciado, o enunciado número 106, que assim refere. Artigo 1957, inciso 3. Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida, com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório ainda que haja autorização escrita do marido para que se utilize seu material genético após a sua morte. Então, vejam, o que nós temos no direito brasileiro, então? Uma regra silente que determina a inseminação, não fala em autorização expressa, uma regra ética do Conselho Federal, um enunciado da Justiça Federal. Então, daqui a gente já verifica o quê? É inarredável, nesse caso, que estamos diante de lacunas graves legislativas. Estamos tratando de um tema que merece, que os países europeus trataram de uma forma tão pormenorizada, que no Brasil, então, nós tratamos ali no inciso, dentro de um artigo da presunção de paternidade. Então, nos parece, salvo o melhor juízo, que merece um melhor estudo para a matéria. Mas, o que aconteceu? Como não há no Brasil uma determinação que, para fazer uma inseminação artificial homóloga pós-morte, há que se ter uma autorização expressa, um caso tramitou no 13º Oficio Civil do Foro de Curitiba, em que a autora buscava, buscou uma obrigação de fazer contra uma clínica, no sentido de poder utilizar, então, este material genético deixado pelo seu marido e dentro de um projeto parental. O que o magistrado vem analisar? O magistrado analisa este caso e defere a possibilidade e a criança nasce, e a criança nasce, filha, filhação. Então, vejam, aqui, até agora, no direito, então, estamos tratando a lei que cala, o conselho de medicina enunciado e uma decisão caso concreto determinando. Por quê? Porque não há na lei uma determinação de autorização. Evidentemente que a doutrina majoritária manifesta-se no sentido da necessidade da autorização. Nós temos, basicamente, duas teorias que acabam estudando a matéria. A primeira delas que determina que tem que ver uma autorização expressa, em que pese, repriso e repito, na lei isso não consta. E uma segunda teoria que trabalha com a ideia da teoria do risco. Então, essa primeira teoria, referendada, por exemplo, por Rolf Madaleno, e esta segunda teoria que fala sobre a teoria do risco pelo professor Fábio Lhoa Coelho. No sentido que é, uma vez que houve o congelamento, aquele que ali deposita assume o risco da filiação, do estabelecimento da filiação. Então, bastante interessante. teses que vão, então, ser contraditórias, vão se contrapor e que é exatamente o tema que nós estamos aqui tratando. Na verdade, este autor vai referir que, no entendimento dele, os filhos da fraude ou do laboratório não poderiam ser discriminados e teriam direito ao reconhecimento à paternidade e à maternidade, mesmo após o falecimento. Então, vejam que tudo isso vai ser de grande importância. mas, gente, vejam que nós fizemos todo um estudo histórico nas últimas aulas acerca da filiação. E, a partir daí, esse estudo deve passar por alguns elementos. Quais sejam? O primeiro deles, o elemento constitucionalização do direito privado. Então, uma regra que existe, ela, vejam, não é uma, aqui não se está criando lei, não, a regra existe, a regra autoriza a inseminação póstuma no direito brasileiro. Então, dentro disso, nascendo uma criança com uma, com uma, nessa situação de inseminação póstuma, nós temos que reconhecê-la, filiação, dentro de uma dignidade da pessoa humana. Também, diante de todos aqueles itens que nós estudamos nas últimas aulas, a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Por que eticidade? Porque esse filho, que ele é concebido conforme a lei determina, ele tem justas expectativas de ser tratado, vejam, de ser tratado como todo e qualquer filho, dentro daquela igualdade que é buscada, então, no direito. Também, toda unidade sistêmica vai apontar para isso, tudo isso vai, então, ser bastante importante. Toda aquela ideia que nós trabalhamos aqui em sala de aula, aqui no nosso curso, sobre a ideia do valor ético, tudo isso vai ser de profundo conhecimento. A questão existencial, enfim, tudo isso vai ser de uma importância grandiosa. Bem, é importante salientar que a Constituição Federal, também no seu artigo 226, como nós tínhamos aqui comentado, também vai estabelecer o princípio da filiação, então, e da igualdade. E aqui nós vemos, então, nos vemos diante, de três situações que devem ser analisadas, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Dentro dessa linha de aciocínio, três situações devem ser analisadas. A primeira delas, imaginem a situação, uma inseminação póstuma com autorização expressa. Nos parece, nesse caso, que tudo está subsumido no dispositivo de lei. Portanto, haveria a filiação. Total. Entendemos nós que, como a regra, a lei, não fala e não determina que tenha que ver uma autorização expressa, entendemos que este filho, dentro de tudo isso que nós estudamos, eticidade, socialidade, o valor existencial sobre o valor patrimonial, ele também deva ser considerado como filho caso haja um projeto parental. Ou seja, como aconteceu nessa decisão que nós acabamos de falar do ofício de Curitiba. Havia todo um projeto parental nesse sentido, inclusive com manifestações positivas dos avós, que seriam aqueles que talvez, por questões patrimoniais, não aceitavam, mas foi positivo. E o terceiro e último caso, que seria a questão da inseminação póstuma quando houvesse uma proibição por parte do falecido. O falecido diz que deve haver o descarte do líquido seminal. Nesse caso, entendemos que se por acaso for feita esta inseminação, vejam, não haverá, não se criará vínculos de filiação. Por quê? Em razão do princípio da socialidade. Vejam, toda vez que um indivíduo que há uma, que há na verdade uma contradição entre um interesse individual e um interesse social, deve prevalecer o interesse social. Ademais, nós estaríamos de alguma maneira estimulando atos ilícitos, uma vez que se o ordenamento jurídico acaba, nesse caso, pela vontade, proibindo que tenha sido feita a inseminação, bom, nesta situação, com a vedação e a inseminação sendo feita, haveria a figura do genitor que não é pai. Então, essa é a solução que nós encontramos, assim, no nosso estudo. Três hipóteses. Primeira dela, a inseminação pós-morte com a declaração, autorização. Ok, é filho. Segundo, projeto parental. Professor, mas não precisava ter autorização? Onde é que está na lei? A lei não diz isso. Então, esse filho tem que ser protegido. Dentro de todo esse histórico de filiação que nós estamos tratar aqui. E a terceira e última situação, quando houver oposição expressa, bom, a oposição é expressa, estaríamos indo contra o ato ilícito, haveria abuso de direito, e, quiçá, haveriam pessoas que, inclusive, poderiam cometer crimes furtando de laboratórios líquidos seminal para efetuar inseminação, enfim, e ter outros objetivos patrimonialistas. Bem, então, essa é a nossa posição. Agora, então, passo a palavra aos nossos alunos, para que façam, aos acadêmicos que estão aqui com a gente, para que façam as perguntas, né, que assim entenderem, enfim, os questionamentos. Professor, o consentimento expresso é fundamental para o estabelecimento da filiação em matéria de reprodução assistida pós-mortem? Essa pergunta, ela é fundamental, né? Vejam que, como estávamos comentando, a autorização expressa não está na regra, não se encontra na regra jurídica, né? Como a gente vê, a lei determinou e solicitou, requereu, determinou que fosse expresso, quando? Quando fosse heterólogo. Então, nós entendemos que, no momento em que a lei, ela não exige uma forma especial, há liberdade de formas no direito brasileiro, a liberdade de forma de manifestação do direito brasileiro. se você conseguir colher do pai que ele queria, que ele desejava um projeto parental, não necessariamente, então, é requisito sine qua non para o estabelecimento de filiação a autorização expressa. Então, seria essa, basicamente, o meu entendimento. Por quê? Porque a lei não determinou assim. E dentro daquela ideia, né? Quando a lei quer tratar de forma diferenciada, ela deve tratar de forma diferenciada. Então, no ordenamento jurídico posto hoje, o ordenamento do Brasil, eu vejo que, neste caso, como aconteceu nesse ofício da comarca de Curitiba, não havia autorização expressa, mas havia todo um projeto parental e este é filho. Mais alguma pergunta? Professor, o que ocorre se houver oposição expressa do marido falecido à inseminação pós-morte e mesmo assim ela for feita? Como fica a criança? Olha, isso é muito importante, né? Na verdade, algo que tem que ser bastante estudado e tem que ser enfrentado é o fato de a lei proibir e a inseminação acontecer. Se a oposição é expressa, entendemos que, neste caso, não haverá o estabelecimento, então, da filiação. Por quê? Porque não haverá toda a questão da eticidade, da socialidade. por que não haverá eticidade? Porque, na verdade, não haverá boa-fé nesta relação. A relação parental não estará estabelecida pela boa-fé, já que alguém cometer um ato ilícito para que a filiação fosse estabelecida. Então, no nosso entendimento, caso haja uma manifestação expressa no sentido de que não possa haver, ou seja, que haja o descarte quando da morte do líquido seminal, entendemos que não se estabelece a filiação. Dentro de todo um ordenamento jurídico que vai privilegiar, no caso, a socialidade, que vai privilegiar a eticidade e esta criança como fica. Bom, evidentemente que há um princípio que vai defender a criança, mas, olha só, quando um direito, quando um indivíduo perde e toda a sociedade, veja, ganha com isso, há que se manter então o direito da socialidade. Então, ato ilícito praticado não vai se reconhecer então a filiação. Claro que isto é algo talvez um pouco polêmico que deve ser trabalhado, quiçá futuramente na legislação vindoura, mas no caso concreto eu verifico que em meu entendimento por uma questão da eticidade não conseguiria haver esse estabelecimento. Eu já estou reconhecendo quando não há uma autorização, mas há um projeto parental. Agora, vamos dizer, alguém que fora concebido em razão de um ato ilícito que se retirou de um furto de laboratório, então tem que ter uma lei para terminar a reprodução assistida no mundo. Por quê? Porque senão todo mundo vai estar a perigo de furtos em laboratório. Quando eu estava escrevendo eu me lembro que muitos dos meus colegas brincavam comigo. Ô Colombo, olha o que você vai escrever aí, hein? Você vai escrever que mesmo no furto pode ter, pode até, ou num ato ilícito pode haver uma inseminação artificial, isso vai acabar com todo o sistema, né? Já outros diziam, e a criança, Colombo, o que você vai fazer com a criança? Bom, entendi dentro daquilo que o Código Civil então estabelece, dos vetores do Código Civil, a privilegiar o social em detrimento do individual neste caso. Então ele vai ter atenção, vai, o atendimento da mãe e o elemento masculino vai ser apenas genitor, mas não pai. Professor, o senhor concorda com a forma que o Código Civil trata sobre a matéria de inseminação póstuma? Olha, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que devem ser feitas a partir de agora. Na minha dissertação de mestrado, eu busquei trabalhar e fazer um mapeamento de como a inseminação pós-mortem vem trazendo. Ok? Então tudo isso foi analisado. Eu analisei a lei, analisei os dispositivos, os princípios, o próprio Código Civil, os seus vetores, tudo isso foi analisado. Busquei analisar de uma forma verticalizada isso, profunda, para que se pudesse entender. Mas, no caso concreto, eu entendo que nós teríamos que aprender mais com os países idosos, os países europeus, que trouxeram uma, que trouxeram uma legislação praticamente proibitiva. Então, sempre quando a gente vem dar uma aula, a gente tem que dar uma aula primeiro daquilo que o Código traz. O Código, efetivamente, dentro da realidade do Código, não há dúvidas que a inseminação póstuma está ali, está póstuma. Mas, no meu entendimento pessoal, eu entendo que, em razão, inclusive do momento que se faz, que é o momento de luto, o momento de continuidade, a pessoa pode querer, então, dar continuidade naquele ser que faleceu. Então, ela está fragilizada, o momento de luto. Também, dentro da ideia que uma criança já vai estar projetada a viver sem a companhia do pai. Claro que, acidentalmente, pode acontecer em razão de uma doença. Então, na minha opinião pessoal, eu entendo que essa matéria deveria, primeiro, ou vir a sofrer proibições, ou ainda, ser bem regulada, com prazos específicos, uma lei especial, prazos, questões, por exemplo, de prescrição, da melhor maneira colocada. Então, esse é o meu entendimento. Entendimento, a priori, proibitivo, mas caso liberado, que seja, então, feita uma especificação, ponto por ponto. Bem, então, vejam que, na aula de hoje, nós acabamos fazendo um cenário total do que, na verdade, a reprodução assistida trouxe, tanto em nível mundial, passamos pelo direito brasileiro, a história do direito brasileiro, e hoje, acabamos, então, falando um pouco sobre como ela vem sendo analisada a partir dos princípios do código, da constituição. lembramos a todos que as dúvidas podem ser enviadas para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br ainda, se quiserem rever as aulas e os outros programas da família Saber Direito, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br Lembro a todos que amanhã teremos a próxima aula, convido a todos para estarem aqui conosco quando trabalharemos, então, sobre a sucessão. Será que esta, este inseminado pós-morte reconhecido como filho terá direitos acessórios? Amanhã, procuraremos, então, refletir sobre isso. Muito obrigado. Música Música Música